Oi, oi, oi gente, tudo bom? Espero que esteja tudo ok com todo mundo, tá bom? Então eu vim aqui hoje que eu vou gravar pra vocês, o meu não é um top, porque não tem assim 10, 12, 15 perfumes, tá? Vou apenas gravar um vídeo pra vocês com os perfumes meus açucarados que eu estou usando mais nesse momento. Mas pra quem me conhece e assiste as minhas resenhas, o que eu sempre digo é que eu não gosto de perfume que me lembra cheiro de bombom, cheiro de bala. Não consigo usar perfumes que são extremamente doces, mas eu respeito o gosto de cada um, porque tem perfumes bem doces que eu gosto, só que eu não uso, tá gente? Então é assim, desses aqui, todos são açucarados, só que são perfumes que, ao meu ponto de vista, eu consigo usar sem me dar dor de cabeça ou me incomodar. São perfumes doces que eu gosto, ou seja, são aqueles açucarados mais tranquilos, não são aquela bomba explosiva, não, tá bom, gente? Então eu vou começar com o primeiro, que é o Adriane Galisteu Exotic. Esse daqui tem gente que diz, tá, que ele lembra, ele não é igual, ele lembra o Lavi Esbel, só que eu não conheço o Lavi. Então eu amo esse perfume da Adriane Galisteu, gente, ele é um docinho, mas ele é um docinho muito bom, muito bom, ele é uma delícia, eu adoro esse perfume. Que perfume gostoso, ele fixa muito bem e ele projeta muito bem, pelo menos na minha pele, eu amei o cheiro do Adriane Galisteu Exotic. Todos aqui, tá, gente, tem resenha no canal, onde eu explico melhor sobre fixação, projeção e sobre as notas que eles contêm, tá bom, gente? Então minha primeira opção de uso bastante açucarado é o Adriane Galisteu Exotic, que eu adoro. O segundo, gente, pra minha tristeza e para de muitos, foi descontinuado, mas eu ainda consegui comprá-lo, que é o Eternal Magic Enchantment da Avon. Esse daqui já foi, gente, descontinuado, uma pena, porque esse perfume é uma delícia, ele é docinho na medida certa, não me incomoda, ele é um floral adocicado, muito gostoso, fixa muito bem e projeta muito bem. Também tenho a resenha dele no meu canal. Eu amei esse perfume. E uma pena ele ter saído de linha, tá? Eternal Magic, uma das minhas opções de perfumes açucarados. O terceiro é o Velvet Crystal, da Eudora. Tem muita gente que não gosta desse perfume, porque acha ele fraquinho e tal, mas, gente, isso é questão de gosto, tá? Eu acho ele uma delícia, ele não é invasivo, ele tem uma nota de caramelo, ele tem açúcar, gente, ele é bem, é aquele açucarado, bem confortável. Ele não me agrede, não me dá dor de cabeça, muito pelo contrário, muito pelo contrário, ele é muito light. Ele é aquele açucarado que você consegue tomar banho dele e sair durante o dia que ele não agrede ninguém. Ele é muito gostoso, muito gostoso mesmo, e eu amei. Além de que ele tem um preço super em conta, dos perfumes da Eudora, é um dos mais baratos que eu conheço. E na minha pele, ele fixou muito bem e ele projeta mediano, mas ele tem um adocicado muito gostoso e eu adoro esse perfume. E a minha última opção dos perfumes açucarados que eu ando usando muito é o Farway Gold. Gente, eu amo a linha Farway. Quem é inscrito no meu canal sabe que eu adoro essa linha da Avon. Tá aqui o meu Farway Gold. Gente, nesse perfume, que delícia. Eu sinto muito o cheiro de coco cremoso. Parece aquela torta, bem gostosa, bem cremosa. Ai, é uma delícia. E como todos da linha Farway, ele fixa e projeta muitíssimo bem. Ele é considerado uma bomba. Ai, que delícia. Sou extremamente apaixonado por a linha Farway e gosto muito do Farway Gold. Tá aqui, gente. Uma delícia. Ai, mua. Quem me conhece e frequenta muito o meu canal e assiste meus vídeos sabe o quanto eu amo essa linha Farway. Então é isso, gente. Esses foram meus perfumes açucarados que eu considero doces. Mas aquele doce que eu me sinto bem em usar, tá? E pra aquelas pessoas que não gostam daquela explosão de doces, que dá dor de cabeça, que enjoa. Ou que é muito invasivo. Esses daqui eu acho maravilhosos. Tá bom, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.